Boas pessoal, tudo bem? Aqui em Fábio é o Mr. King e este é o vídeo do diálogo do evento deste mês. Estamos então em Outubro com o evento com o Duende Vermelho e o Motocard Fantasma Cósmico. Vamos ver o que é que se passa aqui. Vai ter provavelmente Mephisto, vai ter Patriota de Ferro e Duende Verde também. Portanto, vamos ver tudo o que pode haver para aqui. Pode ser que haja implicações em relação ao Galactus, em relação a outros personagens. Portanto, vamos lá. Vou ter que criar aqui algumas vozes. Vamos só ver então os capítulos que têm nomes bastante interessantes. Recorrência com os capítulos. Recorrência, Recorrência e Recorrência. Como eu disse, nomes interessantes. Oh, maravilha! Mas pode-se ver ali que é junto-se ao Motocard e evite os paradoxos, porque pode ser interessante e tanto que a imagem principal é mesmo dois Motocards Fantasma Cósmicos. De um canto sombrio do campo de batalha, o lutador se aproxima do local onde um sinal de socorro subiu poucos momentos antes. A única coisa mais assustadora do que o soar de um sinal de socorro nas profundezas silenciosas do espaço é o momento em que tudo se desliga. O silêncio terrorizante trouxe medo, trepidação e uma terrível sensação de que algo vai... Ei, finalmente você chegou! O quê? Ah, aquilo! Pois é, eu ativei para atrair você até aqui, mas o apito estava acabando com o que restava da minha sanidade. Ah, não me olho desse jeito. Você viria até ao fim do mundo por conta própria para passar um tempo com um esqueleto famejante que parece que vai para uma rave cyberpunk? Pois é, dito isso, não é que eu chamei você aqui para nada. Eu encontrei uma coisa e achei que você se interessaria. Além disso, precisamos conversar sobre a sua obediência em atender pedidos de socorro. Se eu estivesse meio azedo, esse nosso bate-papo seria totalmente diferente. Eu sei que você estava ocupado com um lance de flores invasoras e maravilhas aladas estranhas de leggings, mas vamos rebobinar a fita. Flores? Faz sentido se pensar-se no Pessoa X. Mas maravilhas aladas estranhas de leggings? Isto será que é uma referência a outro evento? Não sei. Ou algo apenas referente ao Pessoa X e ao Apocalipse e tudo isso? Houve uma série de místicos... Místicos? O quê? É difícil fazer uma aliteração não redundante? Bom, esses místicos começaram a mexer os pauzinhos e a saquear um monte de campeões em armazéns de cristais. Provavelmente para fazer um exército, mas isso é só uma projeção minha. Cristais, controle da mente, exércitos particulares, a mesma média do colecionador, mas de um buraco diferente. Imagino só a minha surpresa quando eu me deparei com um deles abandonado. Não era um aparentemente abandonado. Não era abandonado, tipo, não tem ninguém vivo nesta base no Ártico. Mas tem um monstro assustador ali dentro. Estava mesmo abandonado. Então eu te chamei para investigar. Para deixar claro, eu não entrei lá. Então talvez você queira levar um lance às chamas. E algumas bananas de dinamite, sabe? Por vidas dúvidas. Opa! O que você está fazendo? Quer entrar com tudo em um lugar abandonado, mas abandonado como é em filme de terror? Qual é? Olhe em volta. Apesar de não ter energia na parte interna do armazém, a luz passava pela entrada. Mostrando uma recha de brilho dos milhares de cristais enfileirados. Agora sim. Se você olhar mais de perto para o mecanismo que prende esses cristais, verá o nome do fabricante. Oscorp. Não sei qual é a relação do Norman com isso, mas ele terá bastante tempo para ver e descobrir porque este lugar está juntando poeira. Tem milhares de cristais. Quem deixaria campeões envelhecendo desse jeito? Enquanto as palavras saem da boca do motoqueiro, eles ouvem uma explosão enorme do lado de fora. A força da explosão faz com que o maquineirão ceda. Engrenagens se movam e um monte de cristais se estilhassem no chão. Desses estilhaços, filas e mais filas de patriotas de ferro se levantaram. Oh, ok. Opa! Acho que solucionei a questão de porque este lugar parecia abandonado. Certo. Você cuida desses soldados de lata e eu vou lá para fora encontrar o pessoal por trás da explosão. Ter uma conversinha com eles e depois transformar a minha bota em supositório. Ok. Mas é. Este motoqueiro fantasma é o Frank Castle. Portanto, está aí a origem de ser tão violento a falar. Já tivemos a ajeneira e agora temos de usar a bota como supositório. Enquanto o motoqueiro sai do armazém, o patriota de ferro caminhava a passos firmes na direção do rotador. Eu me rendo ao torneio. O patriota de ferro acerta o chão e os outros sócios começam a marchar na direção do rotador. Antes de chegarem perto demais, o rotador ouve um suspiro vindo detrás deles. Lá vamos nós outra vez. Um zumbi de baixo enche a área no momento em que as armas cósmicas do motoqueiro são carregadas. Momentos depois, ouvem um único som de corpos metálicos caindo no chão. Nossa, minha mira fica cada vez melhor. Bom trabalho ao acabar com ele. Vamos. Ah, quer saber o que foi a explosão lá fora? Sabe, vem um caso clássico de quando a pessoa está no lugar errado na hora errada. Não se preocupe, eles não causarão problemas. Pelo menos não por enquanto. Serão já os simbiontes? Pode ser. Em vez de resmungar, que tal olharmos mais ao redor? Sem bem que aqueles não eram os únicos cristais. O rotador e o motoqueiro caminharam pelos corredores sombrios usando somente a luz das chamas infernais para iluminar as proximidades. Tem algo errado aqui. Pela quantidade de cristais quebrados mais cedo, deixamos passar algo ou alguém. Para o nosso azar, ele sabe como ser discreto. Para a nossa sorte, não é a minha primeira vez nisso. Sem avisar, a corrente do motoqueiro passa pela cabeça do rotador, passando de raspão pelos cristais ao redor, até acertarem alguém. Com um puxão violento, uma massa indichernível de sangue e gosma preta vão na direção da dupla. Hummm... Hã? Eu tinha quase certeza de que eu iria desviar daquilo e que passaríamos mais uma hora tentando encontrá-lo. Bom, então talvez nós possamos limpar isso direitinho. Vamos ver se conseguimos colocar esse cara de volta em um cristal. Caso você tenha dificuldades de extinguir simbiontes, que é totalmente compreensível, este pacote de alegria é a união entre o Carnificina e o Norman Osborn. Basicamente, o Duende Verde passando por uma fase ousada 30 anos mais tarde. Em outra ocasião, eu desenterraria o velho olhar de penitência e o faria relembrar os crimes dele como se fosse assistir a filmes na casa da avó. Mas ele está possuído por um alienígena assassino e horripilante, então o meu ponto seria ir pela coatra. Eu não preciso relembrar os meus crimes, pelo menos não enquanto estiver acordado. Eu acho que deveríamos colocá-lo em um cristal e acabar logo com isso. Eu estou com a sensação de que este lugar não é um armazém do Oscorp, mas do Osborn. Bingo! É isso mesmo! Este lugar é o mar de toda e cada iteração de Osborn que você possa imaginar. Se um Osborn não consegue fazer uma tarefa, então haverá outro que conseguirá. Um berroente e abafado aumenta o som conforme a bomba do Carnificina cai da mão do Duende Vermelho. Pula pelo chão e para a frente de um cristal. A explosão seguida de fumaça encobre tudo, exceto o zumbido dos jatos dando partida. Muahahahaha! Que se não bastasse ter sido libertado, peço que tenha um grupo de loucos para eu testar a minha mais nova sacola de truques. Vamos acabar com esse doido e depois colocamos os Duendes Coloridos de volta nos cristais. Bom trabalho, rotadora! Muito bom mesmo! Aquele seu efeito de aparar? Perfeito! O quê? Não! Eu não estou lambendo suas botas! Hummm... Com isso dito, o Duende Vermelho fugiu! O quê? Ou se viu o show de luzes durante a luta? Foi como uma rêve mortal! Ou talvez como uma rêve normal! Você não sai de uma rêve do mesmo jeito que entrou! A questão é que aqui o distraiu e o fugiu! Nós agora podemos seguir o rastro de destruição! Talvez caírem mais armadilhas e emboscadas! E, talvez, capturar o cara! Ou... Podemos seguir o Pan B! O Pan B envolve viagem no tempo! Qual é? Eu sei que você tem interesse! Certo! Então, primeiro nós vamos para um dos laboratórios do Kanga aqui perto! E pegamos um dos seus dispositivos de controle do tempo! Voltamos no tempo! Impedimos o Duende Vermelho de se libertar! E, quem sabe, passeamos um pouco depois disso! Olha, eu sei que aqueles capsudos sempre falam da fragilidade do tempo! E do efeito por boeta! Mas eu sou um verdadeiro especialista nisso! Eu fazia muitas viagens no tempo antigamente! E só mudei uma linha temporal! Duas, no máximo! Tá bom! Talvez mais de duas! Mas, se o ato não apareceu! O que há de mal disso? O ato é o vigia! Portanto, mudar duas linhas do tempo no máximo ou mais de duas! Será que isto tem a ver com o reino de campeões? E será que aquele vigia é mesmo o ato? Isto pode ser uma pequena referência, mas pode ser algo importante! Além disso, o Kanga Bataga tem esses bolsões temporais! Que impedem você de ir longe demais! Ou seja, não podemos mudar muitas coisas! Isso causará bem menos bagunça do que deixar o Duende Vermelho fugir! Então, cala a boca e suba na moto! Kanga tem esses laboratórios espalhados por todo o canto! E a maior parte deles tem tecnologia de controle do tempo! A gente pensa que eles estariam bem protegidos! Mas parece que ele está ocupado com outras coisas! Ocupado! Será que tem a ver com a Karina? A de 7 e outras coisas? Ou algo que pode ligar, por exemplo, ao Homem-Formiga 3? Ou, neste caso, o filme? E depois ter aqui uma ligação também no torneio correspondente a isso? E o que provavelmente tem a ver mais com a Karina? Mas vamos especular aqui! Mas não vamos pensar nisso agora! Qual é a pior coisa que um cara chamado Nathaniel pode fazer? Mais está a referência ao nome dele, mas... Pode ser a especulação! O laboratório intocado permanece escuro e sem movimento! Xete pela luz que acende e apaga de um monitor! Me avisa a vista uma bugiganga de viagem no tempo por aí! Eu encontrei algo! Mas é mais um treco estranho! Não! Se for alguma coisa, é um troço para... Ei, rotuador! Você está estranhamente a garela! E o seu traço espacial está com uma cara diferente! É! E você parece mais cósmico do que místico! Mas cá estamos! Gwenpool! O que você está fazendo aqui? Será que um artifício num enredo conta? Eu ouvi vocês conversando sobre um lance de viagem no tempo! E pensei que... Se alguém ia abrir um buraco na realidade... Por que não eu? Então pensei em roubar um brinquedo novo para voltar aos holofotes! Mas nós conversámos sobre aquilo antes de entrar no ciclo infernal! Mas nós conversámos aquilo antes de entrar no ciclo infernal! E vi direto para cá! Como você chegou aqui mais depressa! Preguiça dos redatores! Olha, você faz ideia do que eu passei? Depois que eu apareci no filme, o pessoal ficou louco para ver mais de mim! Eu até entrei no abismo para ajudar a galera a não se perder! Contido que um monte de escadores sequer podia acessar! Imagina reproduzir! Você tem ideia de quantas piadas jogais eu contei que as pessoas nunca verão? Pelo menos 3! Então, quem está a rir agora? Ora, ninguém! Afinal, ninguém consegue ver as piadas! Mas eu ainda vou enfrentar você! O meu motivo é tão bom quanto o de qualquer um neste lugar! Prepar-se, rotadora! Eu sobrenei o design do jogo para deixar este outro um pouco mais interessante! Nossa! Isso é o que eu sofro por tentar falar grosso enquanto sou só a terceira chefona! Eu quero o meu dinheiro de volta! Vocês podem ficar com o negocinho! Eu vou procurar uma nova coisa para mim! Um bagulho mais poderoso do que nunca! Quer dizer, até mais, rotador! Ela é esquisita! Mas tenho certeza de que tudo dará certo! Agora, sem mais enrolação, vamos viajar para as terras distantes de 25 minutos atrás! Depois de pegar o dispositivo portátil de viagem no tempo, o motoqueiro agarra o rotador antes de disparar para um vórtice multicolorido! Ei! A minha cabeça! Acho que vou vomitar dentro do meu capacete! Não compensa vomitares aí dentro! Tem chamas e dá por cima! Você está bem? Pois é! A TV sempre vem disso como uma viagem divertida por um buraco de minhoca com uma música eletrónica da moda! Mas nunca é simples assim! Sabe, as pessoas pensam que o tempo é uma progressão linear de causa e efeito, quando na verdade é mais uma grande bola temporal! Uma explosão distante o interrompe e o sol o treme violentemente! Deve ter passado 28 minutos! Vamos lá! Se não podemos impedir que a explosão liberte o doente vermelho, que tal o encurralarmos depois que ele escapar de nós? Tão furtivo quanto um carro coberto de chamas e correntes pode ser, a dupla segue para o armazém e rastreia suas versões do passado! Certo! Agora é só esperar o vermelhão a escapar que podemos pegá-lo bem aqui! Nós só temos essa chance! Voltar no tempo uma terceira vez é a garantia de bagunça de realidade! O doente verde aparece de longe e, como aconteceu antes, ele começa a lutar contra o antigo rotador! Durante a briga, o doente vermelho aproveita para fugir sorrateiramente, levando o motocard e agora à perseguição! Fim da linha! O quê? Esse é o fim da linha! Você não pode mais avançar! Eu pensei que aquilo foi bem direto! Não! Como você cuidou dele tão depressa? A não ser que... Ah, você sabe! Cobrei as regras do tempo e o espaço para a minha vantagem! Nada de mais! Seu tolo! Você abandonou todo o campo batalha só para tentar... Opa, opa! Não foi culpa minha que eu te ludibriei na quarta dimensão! Além disso, minhas decisões não são tão ruins se não aparecer ninguém para me impedir de tomá-las! Fissuras estáticas rompem no ar ao mesmo tempo que a entrada de um vórtice multicolorido se abre! É melhor pararmos de falar! Sim! Por favor! E acho que é a primeira vez que tivemos diálogo ao passar um portal, porque literalmente passámos o portal e maltrámos aqui, aconteceu o diálogo! Ah, Cable! Como está a esposa e a criança? Eita! Isso é um implante cibernético? Motoqueiro! Parece que nos encontramos novamente por causa do seu desleixo! Eu vi num futuro em que o duende vermelho que você libertou foi deixado à solta para espalhar causa e destruição! Estou aqui para impedi-lo e garantir que não acabará com outros futuros! Ei! Eu consertei mais futuros do que destruí! Ou quase isso! De qualquer forma, eu não tive nada a ver com a fuga dele! Além disso, se queria impedi-lo, você está atrasado uns 15 minutos! O alto, sombrio e sanguinário está bem atrás de você! Você acha que esse truque barato funciona comigo? Parece que eu preciso te obrigar a se retirar! Para sempre! O quê? Você vai fazer algum revés temporal para tentar outra vez? Que vergonha usar a viagem no tempo quando faz alguma besteira! Pois é, pois é! Eu sou rotador, teto de vidro e tal, mas por causa desse incrível caolho, perdemos o duende vermelho! Novamente! Ah, se tivéssemos algo para usar de isca! Engraçado você comentar isso! Eu acho que você já tem! O duende vermelho entra em cena, agarrando Cable e o van depressa para longe do grupo! Ele comentou sobre um futuro feito à minha imagem, mas porquê eles teriam tanta sorte? Que tal dividirmos isso com todas as linhas temporais? Com um movimento rápido, o duende vermelho arranca o dispositivo temporal de Cable e usa-o para abrir o vórtice! A risada maníaca do duende se perde depois que ele entra! Rotador, eu sei que nem sempre tive as melhores intenções e entendo que não seja legal pedir mais de você! É por isso que isso não é um pedido! Vá atrás dele! O motoqueiro agarra o rotador e os dois mergulham no portal! Ai, minha cabeça! Acho que vou vomitar dentro do meu capacete! Espera! Você está com uma sensação estranha de déjà vu? Onde estamos? Quando estamos? Certo! Mas está o armazém! Por que voltamos aqui? Porquê? É claro! Você não sabe quando deixar as coisas em paz! Você te encontrou total do tempo e espaço! Por que quero voltar aqui? Onde mais eu iria? Eu venci vocês dois no passado! E agora estou livre para levar o tempo que precisar! Escolher os espécimes ideais do armazém para criar o meu exército! E depois eu irei para onde quiser! Quando quiser! E tomarei o campo batalha! Não era bem o que eu planejei quando voltei no tempo para te impedir! Mas posso fazer uma exceção! Vamos, rotador! O duende vermelho luta para ficar de pé! Mas suas pernas não aguentam e ele cai com tudo no chão! Antes que o motoqueiro pudesse celebrar, ele ouve um som fraco de várias bombas de carnificina! Que escorregam do inimigo derrotado! O motoqueiro e o rotador se jogam para se proteger dos tremores causados por uma explosão! Que jeito de acabar com ele? Uma grande e bela expul... Espera um pouco! O que isso quer dizer? Provavelmente esta explosão foi a explosão que libertou os próprios dos patriotas que o motoqueiro foi ver! Hummm... E de certeza que a luta final aqui contra o motoqueiro tem a ver com a parte quando o motoqueiro foi para trás! E dizer que pelo menos por agora não vai nos incomodar! É provável que sim! E de certa forma também a imagem que aparecia no próprio evento! Portanto, acho que deve ser certezinha que é isto! Pelo menos é diferente também do controle da mente como costume! Enquanto as brasas da explosão se apagam, eles ouviam o som fraco de paz que se aproximavam! Encontrar as pessoas por trás da explosão e conversar com elas! Depois transformar minha bota em supositório! Eu disse! É contra o motoqueiro fantasma do passado! E novamente passámos pelo portal e tivemos logo o diálogo! Era o que eu temia! Espera! O que você... Digo! O que é que eu estou fazendo aqui? Não me diga que a minha bota será meu próprio supositório! De certa forma, eu sabia bem lá no fundo que vocês dois estariam por trás da explosão! Pé! Hã? O do passado sabia que o do futuro... Hã? Que? Podem-se explicar? Digo! Podem-me explicar? Digamos apenas que é uma longa história! Cortador! Dificilmente este é o lugar e a hora certa de começar uma briga comigo mesmo! Apesar de resolver alguns dos meus problemas, isso causaria vários outros! Um paradoxo! Então que tal você cuidar dele enquanto eu entro no armazém e tomo o lugar dele? Pronto! Então é... Isto é um loop! Vai ficar em um loop para sempre com os motocars fantasma a trocarem de lugar! Quem sabe eu consiga consertar o loop dessa vez! Você não faz ideia do que está acontecendo! Mas acredito que seja por causa daquela pilha de lasanha com forma de homem! E o dispositivo do tempo que ele está assegurando! Quem diria que seria uma boa ideia ter um dispositivo de viagem no tempo por perto! Aquilo é uma fagotipagem! Toxina! Venom vermelho! Na maior parte do tempo eu não consigo diferenciar! Toxina sim! Ok! Percebo! Venom vermelho! Ok! Pronto! É um venom vermelho! É um carnificino aqui! Mas toxina também é bom! Pode ser que ele venha para o futuro do turnê também! Não importa! Talvez seja uma boa ideia remover aquela coisa da seu possessor! A última coisa que precisamos é Cable e seus guardiões estragando o nosso dia! Então... Você vem de que época do futuro? Tipo... Será que você pode soltar uns números da lutaria? Ou... Que constrangedor! Vamos lutar? Será que fica estranho se lutarmos? Será que fica ainda mais estranho se não lutarmos? Onde que eu estou preparado para essa situação? Ai! Cala a boca! Nossa! A lasanha falou! E só tem um jeito de me calar! Foi mal, rotadora! Mas tem uma chance enorme de isso acontecer! Mas pronto então! Este foi o vídeo com o diálogo deste evento! Foi pelo menos refrescante ver que não é controle de mente! Nem nada disso! Tivemos aquela parte dos Patriotas de Ferro! De certa forma era controle da mente! Porque era o reino de modo torneio! Mas as próprias lutas foi tudo úteis em relação ao loop temporal! Até o próprio do Motocard Fantasma Cósmico! Foi do loop temporal! Mas como é que será que isto vai ficar resolvido? Não houve menções a Galacta! Acho eu! Mas houve menções a Simbiontas! Eu falo muito de menções a Uma Fista! Porque eu falei uma parte que era ali que o Motocard disse! Que parecia um bocadinho menção a Uma Fista! Ou pelo menos a parte que eu fiz peculações também com o Kang estar ocupado! A Gwen Pooh ter aparecido também um bocadinho se calhar é importante! Mas a parte do Kang é especificamente importante! Só antes terminar então o vídeo dizer que a parte dos bosses e provavelmente a parte também de eu estar a ajudar-vos com os bosses vai sair mais tarde! Porque isto foi só mesmo um vídeo para diálogo! Estou aqui esperando outras maneiras gravar! Portanto o diálogo foi feito por exemplo na missão em heroico! Só mesmo para eu gravar o diálogo! Portanto depois sim vou-me preparar para os bosses e tudo isso! Mas não vou alongar mais este vídeo! Já fiz imensos vídeos esta semana! Portanto pelo menos terminar assim com o diálogo! Mas peguem gostar do vídeo! Partilhem com quem gostar por exemplo assim do diálogo! É de uma coisa que eu gosto bastante! Por isso faço sempre vídeo! Mas é isso! Sou Mr.King! E até a próxima! Fui! Fui! Fui!